Galera, e aí? Espero que vocês estejam bem. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu queria conferir com vocês aqui o jogo Foxland 2, cara. Eu já trouxe a versão do 1, Foxland 1. Cara, foi até num vídeo que a gente tava trocando ideia aí sobre como seria o ano de 2020, né? O que que eu tava pensando pra esse ano. Eu acabei trazendo o jogo como uma espécie de imagem de fundo. Enquanto a gente conversava, eu achei sensacional. E agora, andando aí na internet, eu achei Foxland 2, cara. Bem interessante, eu queria conferir com vocês aí pra gente poder dar uma curtida juntos, beleza? Então, galera, aquilo que puder deixar eu mostrei, compartilhar, falar pros amigos e se inscrever no canal. Eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito grato e vocês vão me ajudar demais, beleza? Além disso, também, nosso Instagram tá passando aí na tela. Dá uma conferida lá, dá uma força pra gente lá. Sempre posta uma coisa bem legal por lá, beleza? Então é isso aí, vamos conferir juntos aqui. E, cara, em português ele não tem, né? Então, assim... Vamos ver, quer dizer, vamos conferir. Não tem, não. Mas não tem problema, vamos deixar em inglês mesmo. Isso não interfere. E a gente agora pode jogar de 1 ou de 2. Eu acho que o 1 era só de um player mesmo, né? Então, ok, beleza. E vamos curtir aqui, cara. Esse jogo parece interessante. Eu acho ele bem legalzinho. O 1, velho. Então, assim, eu acho que a gente vai dar bem aqui. A gente vai gostar também. Além do jogo ser bem bonito aí, numa espécie de 8 bits, né? O jogo também tem uma... Eu acho que ele roda 60 FPS, cara. Porque ele tá bem bonito aqui. Pelo menos pra mim, né? Eu acho que sim. Mas beleza. Eu acho que, basicamente, a gente vai ter... Nossa, velho. Eu acho que, basicamente, é do mesmo estilo. A gente tem que pegar... Ah, mas eu ia bater nela. A Jenny. Beleza. Eu acho que agora também é uma competição também, cara. Tem uma outra família de... De... De Foquinha. Foquinha. Eu ia falar Foquinha porque Foxland, né? Fox, na verdade, é raposa, né? E aqui, eu entro aqui? Não. Então é pra cá. Ok. Beleza. Tá bom, filho? Deixa eu passar. A grandona vale 25, é isso? Não sei. Beleza. Cara, parece ser bem legal, velho. Bem massa. Aí, ó. Tá vendo? Não é família de... 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 De raposa, não. Agora parece que é lobo, né? Porque a gente é raposa e a gente deve ser lobo. Eita. Vamos lá voltar lá na família. Ver o que que tá rolando lá. O que que tá pegando. Agora a gente vai enfrentar eles. Caraca, eles quebraram a nossa casinha toda. Meu Deus. Ah, velho. Tipo, o que eles sequestraram, pessoal? Como é que eu quebro isso aqui? Ah. Ah, eu bato. Ó, velho. Eu bato também. Será que você... Ah, pegaram os menininhos, os irmãos. Que interessante, cara. Agora. Bacana essa ideia. É bem diferente, velho. E agora a gente tem que ir atrás aí. Eu não sei se isso é raposa ou se é lobo, cara. Eles. Mas a gente, eu sei que somos raposa. Ah. Ah, então ali deve ser o final da fase. Um fica no meio do caminho ali. Cara, eu gostei da ideia. Esse jogo com certeza vai ser... Ah, só que a gente não bate, né? Só quando tem alguma... A caixa mesmo. Opa, tem frutinho aqui. Ah, ele deve ser checkpoint. Cara, que interessante. Galera, aproveitando, vamos trocar uma ideia aí, né? A gente tá sem bem lançamentos aí esse ano. Infelizmente, né? A gente poderia ter mais aí. Mas o começo do ano é esse mesmo. Não tem jeito, né? Então, é... A gente tem que se contentar aí com os poucos jogos que estão sendo lançados. No caso, esse aqui é um jogo interessante. Esse aqui eu não tô menosprezando ele. Porque é um jogo 8-bits, cara. E eu adoro jogo assim, cara. Eu adoro jogo assim. Muito mesmo. Beleza. Porque faz a gente pensar, cara. Esses jogos de plataforma. Então, isso é interessante. Apesar de vocês verem alguns vídeos meus aí. Da gente sempre sofrendo, né? Passa pra cá. Nice. Porque eu costumo sofrer um pouquinho em jogos de plataforma. Principalmente se for... Se for aí 8-bits aí, cara. Assim, eu tenho sofrido bastante, tá? Não tem sido nada fácil. Mas esse joguinho parece ser bem legal. Eu tô gostando do que eu tô vendo aqui. Tomara que ele seja bem longo pra gente poder jogar bastante. E assim, velho. Uma pena. Esse jogo, esse aqui no caso, tinha que estar em português. Porque o 1 até que não precisava, cara. Porque não tinha muita conversa. Esse aqui, pelo jeito, já tem bastante diálogo. Pra gente poder entender. Uma pena, mas nada que a gente não entenda jogando, né? Meu Deus. Beleza. Olha, tem caixinha que a gente quebra agora também. Interessante. Eu não sei cadê o... Que tem umas peças dessas aí que acabam... Será que dá pra descer aqui? Tem alguma coisa aqui embaixo interessante? Não. É... Tem umas peças dessas aí. É uma plataforma que acaba caindo, né? A gente já pegou todas. Ok. A gente completou, então, a fase. O interessante é que é diferente do 1. O 1 é a gente coletar algumas coisas da fase. Pra gente poder passar e ir avançando, né? Essa aqui a gente não precisa aqui. É só a gente ir seguindo mesmo. Só que eu tinha que conseguir essas 3 moedas de cada fase ali. Eu não entendi por que eu não tô conseguindo. Eu só consigo uma. Ah, uma tava escondida. A primeira. Ah... Então tem isso, então. Legal. Bom saber disso. A gente tem inimigo. A gente pode pular em cima dele. Beleza. Pula em cima. E a gente é uma foca. Toda hora eu falo foca porque é foca. É... A gente parece uma... A gente é uma raposinha, mas... Na verdade, a gente tá parecendo mais um cachorrinho. Sei lá. Tá. Aqui que a gente pode apertar. Ah, cara. Agora a gente pode jogar o item que a gente pegar. Que legal. Eu não lembro se a gente podia fazer isso num... Não lembro. Que interessante. E já passou... Já tô na última moeda da fase. Que estranho. Que gostoso. Gostei. Legal demais, velho. É... Galera, assim... Eu não sei muito bem o que eu vou fazer esse ano. Eu tô seguindo o canal pra uma outra direção aí. Vocês têm percebido que eu tenho... Trago aí bastante vídeos aí de retro game. Tem me agradado trazer esse conteúdo aí pro canal. Mas, assim... O problema é que pra trazer conteúdo de retro consoles... A gente precisa investir. Né? Esse sapinho aqui é da primeira... Do 1, velho. É... Pra gente trazer, a gente tem que investir. A gente tem que gastar dinheiro. E, infelizmente... Eu não tenho dinheiro, assim, né? Pra poder gastar. Queria ter. Pra trazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Porque eu acho... Bem interessante. Eu acho que o pessoal tem um engajamento... Bem forte com esse tipo de conteúdo aí. Mas... É... Eu, infelizmente... Morri. Só tomou um hit aqui. A gente já falece. Beleza. O ruim é isso, né? Que a gente tomou um hit e falece. Mas eu não tenho condições, cara. Queria ter condições de trazer... Conteúdos de retro consoles aí direto. Mas... A gente precisa de um investimento bem alto pra isso, né? E, assim... Eu não... Eu não sei... Vocês já imaginam que... Eu não vivo do YouTube, né? Porque até mesmo que o canal nosso é pequeno, né? Pequeno, mas... As pessoas que tem aqui... Eu acho... Que elas são bem engajadas. Mas, assim... Peraí, deixa eu... Aê, trouxa. Mas, assim... Eu... Não tenho, né, cara? Eu não vivo de YouTube. Eu não vivo de patrocínio do canal aqui. Então, assim... Trazer esse tipo de conteúdo... Às vezes é um pouco complicado. Porque... Eu tenho que tirar do meu próprio bolso pra poder comprar. Não que isso é um empecilho. Opa, peraí. Ah... Tá, esse cara tá ouvindo música. Eu não entendi. É... Não que isso seja um empecilho. Mas, assim... Eu não posso gastar muito, né? Eu não posso tirar muito do meu salário pra isso. Porque eu tenho outras obrigações aqui, né? Ah, a gente tinha que ter oito moedas pra poder habilitar essa fase. Que sacola. Puts. Eu vou ter que voltar aqui pra pegar uma. Tá, vamos ver aqui se a gente vai achar uma aqui. Não, mas eu fui da mais difícil, hein? A gente tem que coletar. Então, não é simplesmente só avançar. Tá vendo? Então, isso é importante. Mas, voltando ao assunto... É... Infelizmente, eu não tenho... É... Tanta condição. Ai, não deixa aí mais não, velho. Ó, velho. Cara, isso quem ensina a gente é Sonic, né? De sempre voltar. O Sonic, eles tinham umas coisas escondidas, assim, né? E a gente tinha que voltar. Ir pra trás pra poder voltar, cara. Sempre. Tá, isso aqui tá lá, Mario, né? Beleza. Ok. Então, assim... É... Eu não sei pra que... Pra que rumo ainda o canal irá seguir. Mas, por enquanto, eu tô curtindo trazer esse tipo de conteúdo. Como eu falei pra vocês aquela vez, é... Putz, grila, viu, velho? Fui tentar pegar a moeda ali e faleci. Como eu falei pra... Nossa, perdi a moeda ainda que eu consegui. Meu Deus. Como eu tinha falado com vocês, galera, é... Conferindo a versão de Nintendo Switch, eu não vou parar, né? Eu ainda vou continuar trazendo sempre. Porque, assim... Cara, é uma coisa que eu gosto de trazer gameplay. Isso aí eu não vou deixar. Mas... Como eu tinha falado naquele dia também... Não vai ser todos os jogos que eu vou trazer aqui pro canal. Bem que eu queria. E, assim... Eu... Eu vou tentar trazer sempre aí dois... Três vídeos durante a semana. Dois vídeos durante a semana. Mas, é... Igual eu fazia todos os dias. Por enquanto tá sendo complicado de trazer vídeo todos os dias. Porque, assim... Primeiro que aquele esquema lá do meu serviço que eu tinha comentado com vocês, né? Se vocês lembram disso. Mas, é... Pra quem é novo aí no canal... É... Infelizmente, é... Eu mudei de local de serviço. Minha empresa mudou a sede. E aí, é... Eu tô num lugar mais longe. Então, assim... Eu tô chegando em casa muito mais tarde, cara. Infelizmente, sabe? É... E aí, eu acabo tendo que... Sacrificar um pouco o canal. Porque eu não consigo gravar todo dia. Né? Então, eu acabo... É... Sacrificando um pouquinho o canal. Caraca! Que interessante! Mas aí, eu faleci. Eu acabo sacrificando um pouquinho aí o canal. E aí, eu não consigo trazer vídeo todos os dias. Eu tento gravar o máximo que eu posso. Meu Deus! Faleci de novo. Eu tento gravar o máximo que eu posso ao final de semana. E sempre quando eu tenho alguma coisa, algum lançamento durante a semana aí. Eu me esforço pra poder trazer também. Mas aí, são casos isolados, né? No caso, são poucos aí que a gente tem durante a semana. Então, é... É tranquilo de trazer conteúdo. Mas assim, vídeos todos os dias realmente tá sendo complicado trazer, tá? E eu tô conversando com vocês e tô falecendo aqui, né? Então, assim, eu dou preferência de gravar no mínimo três vídeos no final de semana aí. Pra poder lançar durante a semana, cara. Porque senão também eu fico sem conteúdo. E eu faleci de novo. Ai, meu Deus do céu! Então, eu dou essa preferência aí pra gente sempre tá trazendo aí conteúdo, deixando o canal aí funcionando. Porque também deixar o canal sem nada. Caraca, eu aperto pra baixo, velho. Esse controle maldito aqui. Deixa eu ver se aqui no D-Pad aqui funciona. Porque aí acho que é mais fácil. Aí funciona. Acho que é menos difícil de eu errar, né? Aí eu vou e já erro, tá vendo? Então, basicamente é isso aí. Eu vou tentar me esforçar pra trazer sempre... Ah, deu game over. Só pra você ver o tanto que a gente perdeu de vida, né? Mas eu vou me esforçar aí pra gente trazer conteúdo sempre que eu conseguir, tá? Então vocês podem ficar despreocupados quanto a isso. Eu não vou deixar de trazer conteúdo pro canal. E aí, eu só tô ainda meio que estudando... Nossa, cara. Que diferença jogar no D-Pad. Analógico que é muito solto. Que diferença, cara. Muito massa, viu? Então, assim... Eu vou ainda pensar, estudar. Eu tô estudando durante o ano todo aí. O que eu vou estar fazendo aí pro canal. Caraca, velho. Que diferença gigante, cara. Aí eu caí aqui porque eu apertei que eu pensei que o gavião ia bater em mim. Que burro. Eu vou estudar durante o ano todo aí. Durante esses meses aí que a gente tá embaixo aí de conteúdo. E até mesmo de lançamento de jogos, né? Então, eu tô dando uma estudada do que eu posso trazer aí pro canal de conteúdo. E eu tô vendo o que mais a galera tá gostando. Eu já descobri, né? Que é vídeo de tutorial aí, de console antigo. De como baixar algum conteúdo aí de algum jogo. Eu já vi que isso tem saído bastante aí no canal. Mas, infelizmente, eu não posso sobreviver. Eu não posso manter o canal somente disso, né? Porque senão eu saio do foco do canal. O foco do meu canal sempre foi trazer gameplay. De jogar aquilo que eu queria jogar e mostrar pra vocês. Então, eu também não posso ficar muito preso a isso. Mas, não que eu não vá trazer, tá? Então, assim, podem ficar despreocupados quanto a isso. Que sim, eu vou trazer... Será que não tem nada aqui, não? Escondido, não. Pode ser lá em cima, né? Eu vou trazer, sim, conteúdo pra vocês. Podem ficar tranquilos. Quanto a isso, sempre que eu puder subir... É pra baixo. Vou por baixo. Deixa eu ver aqui. É por baixo porque tá difícil. Porque se fosse fácil, seria por cima. Vamos ver. Normalmente, esse negócio é lento, hein? Meu Deus. Eu tenho que pular por cima. Ok. Ali que era por baixo. Ainda tem um checkpoint aqui embaixo, tá vendo? Isso aqui que eu... Ah, eu falei assim, ó. Onde que eu piso? Ah, mas todo jeito a gente precisava passar aqui, ó. Eu abri alguma porta aí. Tá. Eu não sei o que eu abri, não. Eita. Lelê. E falece, né? Pera aí, deixa eu... Não é igual o Mario ou outros aí que você... Você tem que tomar pelo menos dois hits aí, porque se você tiver com poder, né? Ah, meu Deus do céu. Que burro. Mas, galera, então eu vou me despedindo de vocês por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu achei bem interessante esse jogo. E sempre que tiver alguma novidade, fiquem despreocupados que eu vou trazer pro canal, beleza? Peço desculpas demais aí pela atrapalhada e pelas burrices, mas eu sei que vocês me entendem, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. E eu fui!